Música 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 Você não tem como se apresenta, não tem como se apresenta. Música Música O meu irmão, o meu irmão, o meu irmão Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, 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 atenção. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã E a minha irmã, a minha irmã E 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 a minha irmã Boa noite. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.